Fala galera, eu sou o Breno Hermariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E ó, hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Hoje eu vou testar um aplicativo, como vocês viram aí no título Onde ele promete traduzir os latidos dos meus cachorros, entendeu? Quem já não passou por uma situação onde o seu cachorro, não sei quem tem cachorro, né? Se você tem cachorro, eu acho que você vai me entender Algumas vezes o nosso cachorro começa a fazer uns barulhos Seja latido ou seja algum serrrr, alguma coisa assim Que a gente não sabe o que ele quer, né? Não sabe se ele tá sentindo alguma coisa, não sabe se ele tá querendo alguma coisa A gente já dá tudo o que eles precisam e mesmo assim eles ainda continuam com barulho Já passei por isso várias vezes e eu fico bem desesperado, sabe? Inclusive, ô ô ô, ei, ei filhos Deixa eu abrir aqui pra vocês verem direito Esses são os meus filhos, galera É que tem uma gradezinha que impede eles de passar pra lá, pra área da lavanderia Gente, vem cá, ei, ei, vem cá, fala oi pra galera Nossa senhora, mas calma, que isso? Meu Deus, foi atacado, meu Deus Meu Deus do céu, foi atacado Nossa senhora, calma, calma gente Calma, aaaah Ai meu Deus do céu, vem pra cá, vem Ó, esse aqui é o Ted, pra quem não conhece Ele é lindo, maravilhoso Esse aqui que tá do meu lado lambendo minha orelha é o Mike Ei Mike Ele também é maravilhoso Gosta de ficar arrastando assim na gente Ô meu Deus do céu Basicamente eu vou usar esse tradutor de latinos pra ver se eu consigo influenciar alguns comportamentos deles Ver se eu consigo me comunicar com eles O Ted tá aqui no chão E esse é o aplicativo Não liga pra essa tela quebrada, porque é o celular da Natália que eu tive que pegar, tá? Vamos testar aqui, ó Eita Ele foi lá pra fora Calma, ele tá brincando ali com o Mike Vem cá, Ted Ted, vem Vamos colocar aqui, pelo visto, tem vários tipos, tá vendo? Tem um cachorro feliz, tem um cachorro com dúvida Cachorro brincalhão Vamos ver o cachorro, esse aqui, ó Tá meio, sei lá Em dúvida do que que tá fazendo Eita Pera Deixa eu aumentar um pouquinho Ó Ó Eles tão ouvindo Vamos ver outro, ó Esse aqui o cachorro tá bravo, ó Eita Eu acho que ele entendeu, ó Agora os dois tão olhando, ó Os dois Vamos colocar agora o cachorrinho feliz Você tá feliz, filho? Eu não sei se tá mudando muita coisa, não Ele só tá achando que tem um cachorro aqui no meu colo, na minha mão E tá tentando subir, né? Ó, vamos ver outra coisa aqui, ó É... Cachorro aqui, ó Brincalhão agora Acho que é esse aqui, na verdade Eu tinha escolhido errado, ó Agora ele veio Agora ele veio O que que foi, filho? É, galera Pelo visto, não deu muito certo Eu fiquei tentando aqui um tempo Fora das câmeras também Pra ver se eu conseguia Aumentar até o volume do celular Mas não deu muito certo, tá? Olha só Ele tá aqui fora agora Enquanto a gente arruma aqui dentro Ele não estava me escutando O Mike também Se bem que eu poderia ter testado mais com o Mike também, né? Porque o Ted Ele é aquele cachorro que não fica muito quieto O Mike Nossa senhora O Mike já não é tão assim Amor Oi Onde você tá? Já atrás Meu Deus do céu Peraí, deixa eu tentar te achar O que você tá fazendo? Tendo gravar um vídeo Você vai começar a gravar um vídeo agora? Sim Sabia que eu testei um tradutor de latidos com os cachorros? Sabia Você bateu no meu celular É verdade Não funcionou, né? É porque... Sabe o que você pode tentar fazer? Ah O tradutor de latidos, eles são latidos... Tipos de latidos diferentes, não são? São Então você pode pegar e... No... YouTube E pesquisar tipos de latidos diferentes E vai funcionar como se fosse o aplicativo É só você procurar no computador Mas é porque o aplicativo, ele pega latidos diferentes Só que ele já sabe pra que que serve cada latido, entendeu? E aí ele tenta se comunicar com os cachorros Mas e se você procurar latidos diferentes que no YouTube as pessoas já jogaram sabendo? Será? Eu acho que pode ser que funcione Só você jogar, tipo, latido de cachorro com raiva Latido de cachorro feliz Deve aparecer Com certeza, quer ver? Será que aparece, galera? Será? Mas agora, por que você pôs o fundo verde? Você vai fazer um vídeo com o fundo verde? Sim É, eu vou fazer pra hoje De cachorro Latido de cachorro Cadê? Ah, tá aqui, ó, tá aqui Latido de cachorro, vamos pôr feliz Tá Cachorro feliz Ted, Mike Ó, eu acho que ele tá procurando, amor Ele tá procurando O que que é isso na boca do Ted? É uma madeira Ô, meu Deus do céu Ele pegou um palitinho de cola Ué, eles tão ouvindo? Ó, deixa eu, vamos ver se eles vão ouvir, ó O Mike tá procurando, amor O Mike tá achando que tá no seu colo É o bebezinho da mamãe agora Gente, que tá acariciando ali, ó Ó, que fofo Ai, que fofo Nossa, agora eles cagaram, amor Amor, acho que eles não tão nem aí Mike Vem pra cá Vem pra cá Vem lá pra sala de novo Vem Vem, Mike Vem, Mike Vem, Mike e Ted Vem, vamos lá pra sala Meu Deus do céu Deu certo Vocês também Não ligam pra se tiver outro cachorro, né Vocês deveriam ligar Porque se tiver outro cachorro E ele quiser substituir vocês Tô brincando, amor Isso nunca vai acontecer Eu nunca deixaria isso acontecer com vocês Enfim, galera Não deu certo Né, meus cachorros Eles não escutam Na verdade, eles não ligam Pra nenhum latido diferente Eu queria que ligassem Porque aí eu poderia controlar eles, né Com o meu latido Então, tipo assim Se eu quisesse que eles comessem alguma coisa Eu colocaria o latido E aí o latido ia influenciar eles A comer, sei lá Ou então Latir, né Eles não latem Vocês perceberam que eles não latem, né Quer ver? Mike, Ted Late Late Eu não sei fazer latir, gente Ó Ó, ele fica tentando pegar minha mão Mas latir que é bom Nada Porque se não eu colocaria o aplicativo Ele tem uma opção também De escutar o latido do seu cão E aí ele pega o latido do seu cão E consegue traduzir Pra saber o que seu cão tá pedindo Entendeu? Então Se vocês tiverem curiosidade aí Baixa o aplicativo e vê Olha Às vezes, né No cachorro de vocês Se o cachorro de vocês For um cachorro que late bastante Deve funcionar Porque os meus Pra falar a verdade Não funcionam ou não Eles não querem latir Eita Que desolvido Tô passando a vergonha Entendeu? Eu desisto Não funciona Não funciona Pelo menos Porque os meus cachorros Não funciona Esse aplicativo Mas Se funcionar com vocês aí Me conta nos comentários Tá? Não sei O cachorro de vocês Late bastante Porque os meus Não late nada Entendeu? É isso galera Eu vou ver se eu dou um jeito Eu vou ver se eu dou um jeito aqui De fazer esse latino E às vezes eu trago um outro vídeo Com um outro aplicativo Que às vezes só Pela expressão facial Do cachorro Já reconhece o que ele quer Né? Não sei nem se existe Mas enfim Se existe eu trago pra vocês Fechou? É isso galera Tamo junto Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo Até aqui Foi um teste Que eu fiz aqui Com meus cachorros Junto com vocês E é isso aí Me segue lá no Instagram Arroba Brenner Segue a Natália também O primeiro link da descrição É o canal dela Tamo junto Um beijo E tchau